Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais uma edição do ciclo de formação virtual do Grupo Brasil de Comunicação. Uma grande alegria tê-los por aqui para poder compartilhar conhecimento e experiências de vida. O ciclo de formação do Grupo Brasil de Comunicação é parceiro do Nível Cashback. Um minutinho só e você já vai conhecer. Opa! Vou pagar com o Nível Cashback. Obrigado. Com o Nível Cashback é assim. Você faz as suas compras, ganha cashback e quer dinheiro de volta na hora. Com ele você pode recarregar o seu celular, pagar boleto e quem sabe até fazer uma viagem no final do ano. Usá-lo quando e como quiser. Clique no link, baixe o aplicativo e conheça nossas lojas parceiras. Nível Cashback é muito melhor do que desconto. Não é cupom e nem é de vez em quando. É dinheiro a toda compra para você usar quando e como quiser. Para outras informações você pode entrar em contato através do WhatsApp que está aparecendo agora no seu vídeo. O ciclo de formação do Grupo Brasil de Comunicação tem a ilustríssima presença do meu grande amigo José Fernando Fonseca, a quem eu tenho a grande alegria e a honra de apresentar. Ele é engenheiro mecânico, físico e matemático. Tem pós-graduação, mestrado em educação do Unissal, MBA em desenvolvimento humano de gestores pela FGV. É personal coach pela Sociedade Brasileira de Coaching. Tem cursos de psicodrama pedagógico, programação neurolinguística, de grafologia, de holococriação da realidade, holo-8 de física quântica. É também mentor em física quântica. Tem também cursos na área de liderança de autodesenvolvimento. Atuou no mundo corporativo em cargos executivos em multinacionais na área de Leaner Productions. É consultor de várias empresas multinacionais da região em estratégia de desenvolvimento humano. Foi diretor de administração e comercial de locações. E fundou a Universidade Corporativa da Frias Neto Consultoria de Imóveis. É sócio proprietário da JFF Gestão e Negócios. É criador da Fernando Fonseca Engenharia Humana. É treinador e motivador de pessoas e também professor universitário há mais de 20 anos, tendo atuado em várias universidades da região nos cursos de graduação e pós-graduação. Fernando Fonseca, seja muito bem-vindo a mais uma edição do ciclo de formação, agora no formato virtual, do Grupo Brasil de Comunicação. É uma grande alegria e uma imensa honra tê-lo por aqui, querido. Obrigado. Olá. Muito boa tarde, Anderson. Em primeiro lugar, é uma gratidão imensa ter a tua confiança, ter a tua amizade e ter o privilégio de estar aqui na frente dos telespectadores, o pessoal que está nos acompanhando pela fanpage e todos aqueles que vão interagir com a gente aqui. Sim. Eu sei que o currículo é extenso, às vezes a galera olha e fala esse cara é maluco, estudou demais, mas realmente hoje eu digo para você que estar aqui para falar do tema gestão do ser humano é um prazer imensurável, porque da pandemia para cá, que eu fui me aprofundar nos cursos de física quântica, quando eu fiz o Olo com a Criação da Realidade, o Olo 8, com a Eliane Orives. A Eliane Orives, ela é nada mais, nada menos que a única autorizada no Brasil ao ativismo quântico de Anne de Goswami. Então é alguém, assim, de referência internacional. E nesse momento você falou sobre mentoria, nesse momento eu sou mentorado da Eliane. É, assim, um privilégio gigantesco. Existiam 4 mil inscritos, ela escolheu a dedo 100 pessoas e eu sou um desses privilegiados. Então é um prazer imenso poder estar aqui para conversar com a galera e falar a respeito do que é a gestão do ser humano. Aliás, quero aproveitar, antes de você desenvolver o seu tema, Fernando, quero convidar você que nos acompanha a enviar perguntas e comentários para nós aqui que a gente vai conversando e debatendo e refletindo nas perguntas e nos comentários. E quero também dizer que, claro, todas as medidas de ordem sanitárias foram tomadas antes do início dessa transmissão. Então, nesse sentido, Fernando, quero aqui que você, então, desenvolva o seu tema e fique muito à vontade para compartilhar toda essa riqueza existencial e de conhecimento que você tem aí a nos oferecer. Obrigado mais uma vez. Está ok. Olá, galera. Bom, agora é com vocês, né? Mas, Anderson, fique à vontade para me interromper a qualquer momento e eu acredito que é essa troca que vai dar uma grande riqueza esse bate-papo. Pessoal, pode parecer uma coisa meio estranha, né? Gestão do ser humano. E quando você vai ver a escrita, você vai se assustar um pouquinho mais porque está assim, gestão do ser em caixa alta humano. Partimos do pressuposto que é preciso ser para ter. Você não pode ter a inversão de valores. O que eu queria estar chamando a atenção de cada um de vocês, eu sei que nós estamos dentro de um ciclo de formação, nós estamos falando direto para empreendedores, para pequenos, médios empreendedores, empresários, empresários em geral. Quando você está falando sobre ser humano, nós estamos falando sobre a gestão de pessoas. E quando você está falando em gestão de pessoas, você que tem o seu negócio, você que nesse momento está nos assistindo, você sabe que nós temos vários tipos de clientes. E eu gosto de trabalhar com três tipos de clientes. Quais são os três? O primeiro é o cliente eu. Ô, Fernando, que maluquice é essa? Cliente eu. Isso. Cada indivíduo de dentro de uma corporação. Cada um indivíduo é um eu. É o eu. É o indivíduo. Aí a gente tem o cliente interno. Que dentro dos processos de coaching, a gente diz que o ideal no ambiente é que esse ambiente tem o que chamamos de estado de flow. O que é o estado de flow? O estado de flow nada mais é que um estado harmônico, onde tudo flui e aonde o que domina não é o tempo do Cronos e sim o tempo do Cairos. Fernando, o que você está dizendo aí, cara? Acompanhe o meu raciocínio. Quando nós estamos falando em Cronos, eu estou falando da cronologia. Eu estou falando do tempo que eu brinco, que é a esquizofrenia do mundo moderno. Eu estou falando do Cronos. Eu estou falando aí da rotina. Gente, essa pandemia trouxe algumas lições. Uma das lições que a pandemia trouxe foi a necessidade de entender a humanização das relações. Você, empresário, que está aí me assistindo, com certeza se entende claramente que o mundo mudou, que as relações mudaram, e o mundo há 30 anos atrás é muito diferente do mundo hoje. Hoje, existe um fenômeno muito grande. Existe muita gente no mercado de trabalho disponível, e muitas vezes nós, empreendedores, temos uma dificuldade gigante em contratar as pessoas. Por que, Fernando? Porque o mundo mudou. Porque até muito pouco tempo atrás, imperava a lei do chefe. manda quem pode, obedece quem tem juízo. Depois, veio a era da liderança. E parece que a gente fala sobre liderança, coisa aí, do ano passado. Mas não é não. O tema liderança, ele é bem antigo. Nós estamos em 2021. Eu, Fernando, escrevi um livro sobre liderança em 2009. Ou seja, nós estamos falando aí já há 12 anos atrás. A liderança, por um tempo, ela foi um mote de dentro das organizações. E o líder é aquela pessoa que inspira e que as pessoas seguem pela inspiração que ele tem. Só que acontece, nós estamos num momento de transição. Nós estamos num momento de aceleração das coisas. Existia um tempo onde era tudo muito parado. E agora a quantidade de informação que tem no mundo dobra cada quatro anos. Algumas pesquisas mais recentes estão dizendo que no final de 2021 a 2022 vai dobrar a cada dois anos. Então, para ser ultrapassado, não precisa andar mais devagar. Basta continuar na mesma velocidade. Por quê? Porque o mundo está muito acelerado. Vocês perceberam que o poder mudou de mão? Que até pouco tempo atrás o que dominava era a era das máquinas. Era a grande máquina que dominava o mundo. Os princípios de administração começaram com os ensinamentos de R. Ford, das grandes máquinas. E hoje os princípios modernos de gestão e administração estão no Vale do Silício. Estão nos Estados Unidos. Estão aonde está Facebook, Facebook, e por aí vai. Nós saímos da era da máquina. Entramos na era do conhecimento, do indivíduo, conectado em rede, ligado a tudo e a todos instantaneamente. A velocidade do mundo mudou, Anderson. A velocidade do mundo hoje está muito grande. então hoje mais do que ontem é importante entender os papéis dos clientes. Do eu, do indivíduo, do ambiente interno que chamamos de ambiente organizacional até o cliente externo. E a gente tem que entender que não adianta você se preocupar só com o cliente externo. Fazer uma campanha de mídia maravilhosa para atender o cliente externo se os seus clientes internos e o eu, o indivíduo da sua equipe não estiver preparado. Porque em um ambiente onde a pessoa levanta triste, cheia de crenças limitantes, não satisfeita com o que vai fazer. Queridos, eu queria aproveitar o Anderson falou que eu tenho cursos, especializações e estou fazendo uma mentoria de física quântica. Preste atenção. David Hawkins, ele coloca a tabela de vibração de David Hawkins. Tudo é ondulatório. Conversava com o Anderson aqui em off sobre a matéria, a materialização das coisas e a energia. Nós somos uma antena receptora de rádio. Assim como estamos na Rádio Brasil, nós somos uma grande antena receptora de rádio. E nós precisamos entender alguns princípios básicos da humanidade. Primeiro, você tem que alinhar as três mentes. E, Fernando, que maluquice é essa? Mente consciente, que eu não sei se a maioria que está nos assistindo sabe, a mente consciente representa apenas 5% da nossa capacidade cerebral. A mente inconsciente, na nossa linha de estudos, nós chamamos de inconsciente, alguns chamam de mente subconsciente, que representa 95%. E o alinhamento com a mente cósmica. Nos estudos da física quântica, Bob Pratton, chama isso de matriz divina. Helene Orives dá o nome de matriz holográfica. E nós podemos entender como energia crística. E aqui eu não estou para falar de religiões. Nenhuma das seis religiões que existem no mundo, seja hinduísmo, confucionismo, budismo, cristianismo, as seis que existem. Muito menos as igrejas formadas, porque eu sei que o Anderson tem um conhecimento muito grande sobre isso. E o cristão, dentro do cristianismo, quantas igrejas que existem. Porque às vezes a pessoa fala assim, que religião que você é? Ah, eu sou católico, eu sou evangélico. Ah, você é da igreja católica. Você é da igreja evangélica batista. da igreja evangélica presbiteriana. Mas, na verdade, todos somos cristãos. Tá, não vim aqui para falar de religião. Eu entrei nisso para dizer o seguinte, independente da tua fé, da tua crença, você acredita num Criador. Esse Criador é tão perfeito que ele te fez a imagem e semelhança dele. ele te ama tanto. E aqui eu quero abrir um parênteses gigante. Será que você, nesse momento que está me assistindo, sabe o que é amor? Será que você sabe o que é amor? O que é amar? Calgusta Jung tem uma proposição muito interessante para amor. Calgusta Jung fala assim, olha, muitos dizem que o contrário do amor é o ódio. Muitos dizem que o contrário do amor é a indiferença. O Calgusta Jung faz uma outra proposição. Ele propõe que o contrário do amor é o poder. porque amar é aceitar as pessoas do jeito que elas são. Quando o poder é lançado sobre alguém, quando ela casar comigo, ela vai mudar. Que prepotência absurda. Amor é aceitar o outro da maneira genuína como ele é. O nosso criador, o teu criador, te ama tanto, tanto, te respeita tanto, que te deu o maior presente que qualquer ser humano podia receber. Te deu o livre arbítrio. Olha que lindo. E dentro da física quântica que a gente estuda, como eu disse, o estudo da dupla fenda, eu sou físico, quando você passa um feixe de luz por uma dupla fenda e materializa vários pontos do outro lado através de uma onda. Esse estudo mostra que o olhar do observador colapsa a matéria. Portanto, dentro da física quântica, Anderson, nós temos as infinitas possibilidades. E o criador é tão perfeito que ele nos deu o livre-arbítrio. Você que está me assistindo, o teu eu do futuro tem infinitas possibilidades. e aquilo que você vai materializar, na mecânica quântica a gente estuda sete leis da hermética. A primeira lei da hermética é o mentalismo. É a lei que a gente chama de cocriação, cocriar a realidade, que tem tudo a ver com o treinamento que eu fiz de holo, cocriação da realidade. A questão do mentalismo, ela vem lá atrás, ela vem de Platão, ela vem lá atrás quando Platão cria os arquétipos. O que são arquétipos? Nada mais que visualizações de uma realidade. O arquétipo do golfinho que representa alegria e assim por diante o arquétipo do mago. Quantos de nós nesse momento de pandemia estamos vivendo o arquétipo da vítima? Quantos de nós estamos na contramão porque o mais importante é o seguinte, nós temos que ter alinhado sentimento, desculpa, pensamento, sentimento e ação. Anderson, hoje em manhã o Anderson acordou com o pensamento de felicidade, com o desejo de passar um dia feliz. A pergunta que eu te faço, Anderson, se você acordou pensando felicidade, desejando felicidade, concorda que na coerência os teus sentimentos deveriam ser de alegria, confiança, fé, plenitude, abundância e prosperidade? Sim. Mas aí eu intenciono felicidade, eu desejo ser feliz, mas eu estou com medo, eu estou triste, eu estou ansioso, eu sou a vítima. A minha atitude vai fazer o quê? Imediatamente a minha mente consciente me sabota e fala isso não é para você, desiste, você não nasceu para isso, larga disso, cai na real, põe o pé no chão. Você que está do outro lado me assistindo, cuidado com a coerência entre pensar, sentir e agir. quando você pensa e sente coerente, as suas atitudes não podem distrair. Nesse momento, o Anderson sabe disso, lá no meu portal do Instagram, que é arroba fernandosefonseca, todo mundo vai lá, clica no link da Bill e ele entra direto num grupo VIP de estudos, onde eu estou de maneira gratuita fornecendo um e-book poderoso que eu escrevi durante a pandemia, enquanto eu fazia os cursos de holococriação da realidade. E dentro desse e-book eu quero trazer para vocês aqui nessa apresentação, nós estamos falando gestão do ser humano. E aí, Anderson, eu me permiti trazer um grande gênio da humanidade, que em 1937 escreveu um livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Estou falando de um gênio chamado Dale Carnegie, conforme queira a pronúncia. No capítulo um ele diz, e o livro chama-se Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Capítulo um, não critique, não julgue, não condene, não reclame. Vamos voltar para os clientes, vamos voltar para o teu ambiente interno, a pessoa que está trabalhando com você, o teu colaborador, ele foi trabalhar pela rotina, ele está movido pela rotina, ele é um robô de si mesmo, faz as coisas por fazer sem pensar no que está fazendo. Eu disse que você, empresário que me vê, com certeza, na hora de contratar alguém hoje, eu estava falando sobre isso, sente a maior dificuldade, por quê? Porque hoje nós queremos pessoas que pensem, nós queremos pessoas que tenham a capacidade de pensar, que tenham a capacidade de propor algo. A pergunta que eu te faço é o seguinte, Anderson, antes da pandemia, na nossa rotina, no nosso dia a dia, quantas vezes o Anderson se pegou fazendo as coisas pela rotina, pela obrigatoriedade do fazer? Várias vezes. e aí nós estamos nos tornando robôs de si mesmos. É a robotização do ser humano. Mas você tem escolha, você tem dois tempos. Você tem o tempo Kairos, desculpa, você tem o tempo Kronos, que é o da cronologia, mas tem o tempo Kairos. O Anderson é um estudioso dessa área, o Anderson conhece bem. Kairos, nós chamamos de tempo do prazer, tempo de significado, tempo da glória. Os psicólogos diriam, o poder da ressignificação, o novo olhar, o olhar das possibilidades, o lado bom da moeda. Bíblicamente, o tempo de Deus, o tempo que o relógio não compra. A mamãe que está me assistindo sabe o que é Kairos, porque quando pegou o filho no colo pela primeira vez, não há relógio no mundo capaz de mensurar aquele tempo eterno. Isso é Kairos. Eu vou te fazer uma pergunta, eu vou pertinho da tela para você entender. Você está no teu trabalho agora, pela rotina, pelo processo pelo Cronos ou você está pelo significado. É fácil entender. Trabalho para você é matar um leão por dia? Trabalho para você é muita luta? É muita dor? É batalha? É guerra? Posso contar uma coisinha para vocês? Isso aí está nos 95% da tua mente inconsciente. Isso é uma coisinha chamada crença limitante. E sabe de onde vem a crença limitante? Olha que doido. Ela vem muito lá atrás. Vocês sabem de onde vem a palavra trabalho? Trabalho vem do grego. A etimologia da palavra trabalho vem de trapalho, que é um instrumento de tortura. Portanto, quando eu digo isso é trabalho, estou dizendo para a minha mente, isso é tortura. E a tua mente inconsciente acredita naquilo que você fala. Tenho que trabalhar muito, tenho que me torturar muito. É louco. Então, hoje, todas as manhãs, eu repito o seguinte mantra. Tudo em minha vida vem com facilidade, alegria e glória. Fernando, facilidade porque você é um vagabundo? Sai da crença limitante. Facilidade porque eu aprendi a partir de agora viver o Cairos. Nesse momento que eu estou aqui com o Anderson, nós estamos prestando um serviço, nós estamos entregando informações a vocês. Eu entendi que o meu viver é o meu serviço, é o meu comportamento, é a minha energia de troca. Um grande gênio chamado Anthony Robbins Tony Robbins que muitos de vocês conhecem do Poder Sem Limites ele nos propõe três perguntinhas antes de dormir, só três perguntinhas, antes de dormir você vai se perguntar o que eu dei hoje e como dei, como eu me comportei na entrega do meu dia a dia? Como esse comportamento influenciou as outras pessoas? Segunda pergunta, essa qualidade da entrega, como que ela contribuiu na tua melhoria da qualidade de vida? Terceira pergunta, essa melhora na qualidade de vida das tuas oito vidas, como pode ser utilizada no seu projeto, eu chamaria no seu PSC pessoal, pessoal da gestão Balanço Scorecard, no seu desenvolvimento pessoal, no seu plano estratégico de futuro. Então, olha que lindo Anderson, hoje ao dormir eu penso o que eu fiz às pessoas e como eu fiz. Essa entrega e essa maneira de ser contribuiu quanto para a melhoria e a elevação da minha consciência. E essa contribuição vai ser utilizada de qual maneira no processo estratégico do aprender, crescer e mudar? Olha que lindo. o aprendizado vem quando eu estou recebendo conhecimento. Muitas vezes ao aprender eu entendo, porém o crescimento vem com a compreensão. Entender é uma coisa, compreender é outra. Por isso que cada ser humano é único, porque a mesma comunicação um compreende de uma maneira, outro compreende de outra, de acordo com a sua realidade. Por isso que é um desafio lidar com pessoas, por isso que é fundamental cuidar do eu, do indivíduo coletivo, o indivíduo enquanto eu, o ambiente interno, para aí sim atingir o cliente externo. Eu sei que eu estou falando muitos conceitos, a gente está misturando muitas coisas, mas a linha que eu quero deixar da coerência é a pessoa que vai trabalhar na tua empresa, você quando sai para trabalhar. Primeiro, lembre-se, a palavra trabalho já tem uma conotação negativa cerebral e isso é psicológico, isso você, os estudos psicológicos mostram que estão impregnados nas crenças limitantes, por isso que a gente dá um novo significado, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, porque no trabalho eu tenho de 10 a 12 horas de dedicação todos os dias, mas dedicação, kairós, significado, prazer, glória, por que facilidade? Porque fazer, estar aqui nesse momento, junto com o Anderson, com vocês, e estar na praia, e pro Anderson eu tenho certeza que assim também, não tem diferença nenhuma, porque o prazer é a satisfação, é tão grande, que jamais isso aqui pra nós é trabalho, isso aqui é entrega, então a pergunta, você está preparado pra entregar? E concluindo, quando eu disse que o Criador é tão perfeito, que te deu o livre-arbítrio, e a física quântica disse, você tem infinitas possibilidades, e eu quero que vocês me permitam pegar uma passagem bíblica, que diz assim, pedis e recebereis, batei-vos e a porta será-vos aberta. Todos os dias, pela primeira lei da hermética, pela lei do mentalismo, da cocriação da realidade. Fernando, por que cocriação? Porque o Criador é perfeito, ele já te fez a imagem e semelhança dele, já criou tudo, e a física quântica nos diz que existem infinitas possibilidades, elas já existem, porém, a escolha é sua. Se você acordar de manhã reclamando, julgando, condenando, criticando, você está vibrando no medo, na culpa, na vitimização, na ansiedade, na angústia, frequências que tem de 100 hertz abaixo. Segundo David Hawkins, a escala vibracional da Terra são 210 hertz. Lembra quando criança que a gente aprendeu aquelas analogias de que o inferno, o Anderson lembra disso, o inferno é embaixo da Terra com o capetinho, com o caldeirão pegando fogo lá, e o céu é acima do azul do céu, nas nuvens com os arcanjos. Queridos, quero te dar uma notícia. O céu e o inferno é aqui. Você não precisa passar dessa vida para o outro plano. O céu e o inferno é cocriado por você. Emoções que vibram abaixo de 210 hertz, que é a frequência da Terra, é o que nós chamamos de inferno astral. O teu ambiente de trabalho está denso? O teu ambiente de trabalho está pesado? Procure ver o nível de satisfação das pessoas. Eu tenho certeza que tem muita inveja, que tem muito ciúme, que tem muita vitimização, que tem muita fofoca, que tem muito rancor, tem muita raiva. Um ambiente como esse é uma frequência muito, muito, muito densa. Isso vai adoecer as pessoas. Comprovadamente, comprovadamente, os nossos estados emocionais, o nosso sentimento está diretamente ligado com o nosso sistema imônico. Em termos de coronavírus, nada mais atual do que isso. Hoje, por que que algumas pessoas pegam o Covid-19 e não manifestam sintomas nenhum? Porque o seu sistema imunológico está altíssimo. Se nesse momento você está com sentimentos de uma frequência muito baixa, queridos, comprovadamente, alguns tipos de câncer, alguns tipos de câncer são comprovadamente gerados por mágoa. vocês sabiam disso? Alguns tipos de câncer são gerados por mágoa. Alguns tipos de câncer são gerados pela mágoa, pela vitimização. Como você está cuidando de você? Agora, uma coisa que eu gostaria de dizer, e alguns trabalhos que nós já fizemos em empresa, e olha, o nível de vendas comprovadamente, comprovadamente, tem que comprovar, aumentaram 50, 53, 60%. Sabe como, Anderson? Mudando o mindset das pessoas, o estado mental. Eu tenho uma equipe de vendedores, 12 vendedores, para começar a conversa. Ele está feliz, alegre, satisfeito e está ali. Não, ele odeia vender, ele não pode estar ali, ele tem que estar fazendo outra coisa na vida. Primeiro passo. Segundo passo, não, a pessoa gosta, ele quer estar lá, ok. É mostrar para ele o seguinte, hora é que ele acorda de manhã, eu vou estar conversando com você, com o indivíduo, quando você levanta de manhã, como é que você acorda? Você abre o olho preocupado, já reclamando, se fazendo vítima, culpando os outros, porque é o governo, porque é a pandemia, porque é isso, porque é aquilo, porque é aquilo, ou você abre o olho e é grato. Grato pela vida, grato pela tua empresa, grato pelo teu trabalho, grato pela cama, grato pela sua casa. Quando você faz o exercício da gratidão, lá na minha página do Facebook, desde o dia 25 de março, a gente vem todas as manhãs fazendo ciclos de ativação. Fizemos de 25 de março a 14 de abril, 21 dias de ativação da gratidão. Por que 21 dias, porque 21 dias, segundo os psicólogos, é um ciclo para se criar um hábito. Porém, os estudos mais modernos nos mostram que muitas pessoas estão tão impregnadas em paradigmas e tão imersas em crenças limitantes que 21 dias não é suficiente. Portanto, hoje em dia, os estudos mais modernos pedem ciclos de 63 dias. Então, eu criei 21 dias onde nós ativamos todas as manhãs a gratidão. Depois, nós passamos 21 dias ativando o perdão, porque o perdão é a sequência da gratidão. E agora, nós estamos amanhã, às 7h35 da manhã, no décimo sexto dia da ativação, da aceitação, harmonia e paz. 63 dias de hábitos, 63 dias interruptos para se criar uma chave, para se criar um mindset. Eu digo que a chave vira. A chave vira. É a expansão da consciência. Olha que lindo. Vê se faz sentido, Anderson. Quando eu foco em agradecer, eu tenho aqui esse copo d'água. Quando eu foco em agradecer o copo d'água, tem gente que faz isso. Toma água. Não é grato pelo prazer que ela provocou. Não é grato pelos nutrientes e pelo benefício que ela está fazendo ao meu corpo. e instantaneamente esquece que bebeu. Olha para o copo e fala, mas está vazio. Olha quanto falta. Quando você consegue agradecer pelo que tem, ou talvez até dizer, agradecer pelo que ainda tem. Quando você consegue ser grato, genuinamente, você vai ser para ter. Porque ao ser grato, você se sente abundante, se sente pleno, se sente próspero. E ao me sentir isso, eu vibro. Harmonia, felicidade, e eu começo a contemplar o meu dia. Nesse momento, antes da gente começar, eu e o Anderson falamos um para o outro várias vezes, estamos muito felizes de estar aqui. o Anderson falou, cara, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu falei, eu estou muito feliz de estar aqui. Sabe que é isso que nós estamos fazendo nesse momento? Que eu sei que você está sentindo essa energia no que eu estou falando. Nós estamos contemplando, nós estamos contemplando a plenitude e a possibilidade de estarmos aqui. E a gente comentava isso. Hoje nós estamos aqui. Mas o que que teve que acontecer há vários anos atrás para hoje estarmos aqui? Meus queridos, o ter sabota o ser humano. O ego destrói o ser humano. É preciso ser para ter. se nesse momento você tem consciência plena que a tua vida financeira, tua vida relacional, emocional, poderia ser muito melhor do que está sendo. E sente que algo está te prendendo. Isso incomoda? Tá? Incomoda a mim também. Você precisa identificar o que é e trabalhar. Estava dizendo para o Anderson, lá no nosso canal, que eu falei para você, que você clica lá na bio, vai dentro do nosso grupo VIP de estudos da gestão do ser humano. Eu estou oferecendo um teste que eu brinco, que eu chamo de teste de descoberta do próprio ser. Através de estudos de Nid Herman, Lira Miranda, Gustav Jung. E aí associando, porque aí eu te convido a fazer o teste, tem um gabarito, você vai me mandar. Como energia de troca, eu vou te dar um presente, que é um e-book explicando toda essa técnica e a metodologia que eu, Fernando, criei para fazer a devolutiva às pessoas, onde eu estou analisando, por isso que eu chamo o Anderson, de gestão do ser. Porque eu pego uma ferramenta que muitos de vocês da gestão conhecem, chamada análise SWOT, onde eu vou verificar pontos fortes e fracos que são inerentes ao interno, ameaças de oportunidades que são inerentes ao externo, e através daquele teste atitudinal, dar uma devolutiva das pessoas aonde estão os seus principais pontos fortes. Ou seja, as características que o Anderson tem que usar mais. E aonde estão as oportunidades de melhoria? Aonde estão as fraquezas? Aonde está o pontinho do calcanhado Aquiles? Aonde eu tenho que cuidar? Aonde eu tenho que, lembra, aprender, crescer? Aonde eu tenho que mudar? Porque a cura está na mudança. A minha gratidão é a minha cura. Quando eu sou grato, eu foco no que tenho. Eu elevo a minha frequência. Eu disse aqui que nesse momento nós estamos contemplando. Deixa eu falar para vocês. A frequência da Terra é 210, certo? A frequência do perdão é 350. Harmonia, felicidade, alegria, são frequências acima de 540 hertz. Contemplação. Você que está aí do outro lado me ouvindo. há quanto tempo você não para para contemplar. Porque quando você contempla, você é grato. Quando você se maravilha com a beleza de uma flor, ou com as cores de uma borboleta, ou com a maravilha do pôr do sol, ou com a plenitude do luar. Quando eu contemplo, eu estou sendo plenamente grato. frequência da contemplação, 800 hertz. 1000 hertz é a frequência cósmica, é a frequência divina, é a frequência da mente divina, da paz, da harmonia e da plenitude. Queridos, a gente juntou vários aspectos. nós falamos de várias coisas, mas nesse teste eu vou lhe dar caminhos do que você tem que fazer. É óbvio, né Anderson? Eu sou um treinador, a Fernando Fonseca é uma empresa, uma oportunidade maravilhosa que o Anderson está aqui me dando para mostrar para vocês o que a gestão do ser humano pode ser. E aí, com certeza, dentro desse grupo, depois a gente vai estar fazendo um lançamento, que eu estava comentando com o Anderson, de um infoproduto dentro de uma plataforma que você vai ter por um ano, com mentoria mensal minha por seis meses, aonde aí sim a gente pega o teste que eu estou lhe oferecendo de maneira gratuita, e vamos trabalhando, 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 é aquela coisa, na verdade, nós vamos trocando a palavra trabalho, desenvolvendo, 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 lapidando, 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 para que a gente possa fazer a volta toda que eu te disse. Lembra que eu disse que o Criador é perfeito? Que ele te fez a imagem e semelhança dele? Que a física quântica falou que tem as infinitas possibilidades? Que ele te ama tanto que ele te deu o livre-arbítrio? Eu esqueci de dizer ou, deixei para dizer agora o principal. Ele colocou dentro do Anderson, dentro de você e dentro de mim a centelha divina. Querido, qual é o seu entusiasmo? Segredo da tua vida? Dentro da tua empresa, você é um entusiasta? Fernando, qual é a diferença entre uma pessoa motivada e entusiasmada? O motivado acredita que pode dar certo. O motivado tem o pensamento positivo. O entusiasmado tem o alinhamento entre pensar, sentir e agir. Ele pensa prosperidade. Ele se sente próspero. e ele tem atitudes de pessoa próspera. Qual é a possibilidade de não dar certo? Zero. Porque eu estou alinhado. O entusiasta, ele tem alinhamento da mente consciente, da mente inconsciente e da matriz divina. porque ele tem aceso dentro dele a centelha divina. O Anderson Sade, a etimologia da palavra entusiasmo. Deus dentro de si. Todos nós temos Deus dentro de si. Mas a decisão é tua. Você acordou grato, feliz e alegre e está entusiasmado? Você está permitindo que a luz do Criador, a centelha divina ilumine a tua vida, o teu ambiente e o teu caminho. O que você acha de tudo isso? Sensacional, sensacional. Fiquei aqui viajando, Fernando, e meditando, refletindo em tudo isso que você está falando. Tinha tantas coisas aqui para te perguntar, mas como nós estamos aqui numa conversa, inclusive nós também estamos recebendo perguntas aqui do público, inclusive quero convidar você que nos acompanha a reforçar essa ideia. Chegaram algumas aqui e a gente vai começar. E se você também que ainda não mandou pergunta e quiser também participar dessa conversa, por favor, fique absolutamente à vontade. Vamos lá. Amanda Teixeira. Colaborador para pensar precisa de uma gestão que também pensa, chega de rotinas, vamos ter processos. Professor, percebo que o ser humano quer ajuda, porém não quer expandir a consciência, como explicar para que o indivíduo que depende dele para alcançar o objetivo. Então vamos lá. Acho que são duas coisas e muito obrigado pela oportunidade, porque eu sei que nesse momento tem um monte de gente, um monte de gente que está aí se perguntando isso. Vamos lá. A primeira coisa, se puder voltar a pergunta, por favor, a primeira coisa que você perguntou foi a questão da coerência do ambiente. Acho que está acima no cursor, que ela falava da coerência do ambiente. Isso aí, aí. Colaborador para pensar precisa de uma gestão que também pensa. Chega de rotinas, vamos ter processos. Amanda, primeira coisa, é muito importante entender que processos e pessoas têm que estar alinhados. Não adianta eu ter um processo se eu determinar aquele processo de uma maneira rotineira, fazendo porque alguém mandou. Primeira grata satisfação que o ambiente pode dar é que todas as pessoas tenham consciência entendam o processo. Amanda, todo ser humano precisa entender o que eu tenho que fazer, por que eu tenho que fazer. Então, o que é para fazer que é o trabalho, o que eu tenho que fazer, por quê, por que eu tenho que fazer, como, como, o processo. Mas o mais importante, que é a tua segunda fase da pergunta, que você fala da expansão da consciência, o que eu ganho com isso. A resposta para a tua pergunta é, como é que eu faço despertar a consciência das pessoas? Você tem que buscar o significado. Quando a pessoa entender e quando você conseguir apresentar um novo trabalho, uma nova rotina, uma nova proposta, uma mudança, quando você for apresentar para alguém, você tem que ter a habilidade e a capacidade de apresentar para ele principalmente a terceira coisa. O que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que fazer? E o principal, o que eu ganho com isso? Qual é o valor agregado? As escolas de RH, de recursos humanos, os desenvolvimentos, as escolas de desenvolvimento humano, até muito pouco tempo atrás, trabalhava com o chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Hoje em dia, o chá virou chave. Conhecimento, habilidade e atitude, vontade e entrega. Vontade e entrega. Resposta para a tua pergunta, Amanda. Aonde está o segredo? No Cairos. Aonde está o segredo? A pessoa que tem satisfação em fazer o que faz. Como que você desperta a satisfação da pessoa fazer o que faz? Mostrando a ele o benefício que ele tem e como aquilo vai proporcionar uma melhoria para a vida dele. Mostrando a ele como Tony Hobbins diz, o que você entrega no teu trabalho? Isso, isso, isso. Por que você entrega e como? assim, assim, assim. E o que isso contribui para que você se torne um ser humano melhor, cresça e evolua? O que faz sentido para você? O que te deixa feliz, alegre, satisfeito e pleno? Amanda, é muito importante entender que é no trabalho que eu me realizo. As melhores oito horas da vida, nos melhores anos da nossa vida, é no trabalho que nós estamos. Vamos lá. Segunda pergunta, Ademir Baldom. para pensar na cama, todos os objetos já nascem prontos e vão se desfazendo ao longo da vida. O celular, a lâmpada, o computador já nascem prontos, mas nós, os seres humanos, nascemos não prontos e vamos nos fazendo ao longo da nossa vida. Penso que jamais estaremos totalmente prontos, mas podemos ser pessoas melhores a cada dia. O Fernando poderia comentar isso? Qual é o seu olhar o seu olhar a esse respeito? Ô, Baldom, obrigado pela pergunta. Muito boa. Porque, na verdade, é o seguinte, o ser humano, eu acredito, tudo é crença. Tudo que a gente fala nesse mundo é crença. Eu acredito que a gente veio no mundo para evoluir e expandir enquanto esse ser humano e esse corpo que nos foi dado. Então, eu concordo, literalmente, contigo que a gente vai se construir. Por isso, que a base do meu método está no aprender, que é o receber conteúdo, é o entender, crescer, compreender e expandir a consciência, mudar, limpar toda a sujeira da nossa mente inconsciente, limpar as crenças limitantes e os paradigmas. Então, Baldom, os seres humanos não nascem prontos mesmo, porém, nós temos as infinitas possibilidades e todas as manhãs o nosso processo celular se refaz. Todos os dias nós temos oportunidade de ir limpando e colocando água nova e transformando e transformando. Eu vou fazer mais uma provocação aproveitando a pergunta dele. Claro. O Baldom, olha como tudo é relativo e tudo é ilusório. Vamos lá. Eu sou físico, tá? O que que é um dia? O que que é um dia? É a Terra dando uma volta em torno do Sol. ou vice-versa. Não é isso? Isso é um dia. A rotação da Terra em relação ao Sol é um dia. Tá? 24 horas. O que que é um mês? É uma volta completa. Um dia é a rotação em torno de si mesmo. Uma volta completa é um mês. Você sabia que o calendário que nós temos já é uma crença limitante? O homem que gosta de filosofia que vai adorar essa. Nós vivemos no calendário gregoriano, criado e imposto pelo Papa Gregório. E calendário vem de calenda, de impostos, cobrança, período de cobrança. A palavra calendário já me tem a crença limitante de estar devendo, de escassez, de falta. Provocação não para por aí. Julho tem quantos dias? 31. Não tem aquela brincadeirinha? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Aí o agosto. E aí a gente fala julho e agosto, os dois caem no ossinho, por isso dá 31 dias. foi uma maneira criativa que o homem usou para explicar o seguinte, você sabe por que que julho tem 31 dias? Porque o rei Júlio César exigiu que o mês de julho em homenagem a Júlio César tivesse 31 dias. E o rei Augusto ficou enciumado e falou o meu também vai ter 31 dias. Provocação continua aí. Outubro vem do que? Oito. Por que que é o mês 10? Novembro vem do que? Nove. Por que que é o mês 11? Dezembro vem do que? Dez. Por que que é o mês 12? Porque na verdade o ciclo de 365 dias são 13 períodos de 28 dias. Nós vivemos um período de 13 ciclos de 21 dias. Portanto, até o calendário que a gente vive não é real. Vivemos num tempo que não é o tempo real. Ele é atemporal. Por isso que você tem a cada quatro anos o ano bissexto porque são 28 dias e algumas horas que ao longo de quatro anos dá um dia mais. Bela provocação, né? Muito boa, muito boa. Bom, aproveitar aqui a perna rossa. Minha pergunta é essa. Essa palestra ficará gravada pois necessito assistir novamente para assimilar tudo o que você diz. Estou encantada com a sua linha de raciocínio. Bom, essa até eu vou responder. Ficará sim aqui na fanpage do sbnoticias.com.br e também, claro, depois eu já compartilhei aqui nas minhas redes sociais e quero aproveitar também esse espaço, Fernando, e fazer uma outra pergunta aqui da perna. Dizendo o seguinte, Fernando, tudo isso que está sendo falado precisa começar em algum lugar com uma pessoa como eu? Pode, por onde eu começo pelo seu teste e depois? Gostaria de alguma sugestão passo a passo para seguir e começar a tentar a virar a minha chave. Nos passe a página do Facebook que tem um ciclo de 21 dias. Então, vou pedir para você responder e depois já deixar os contatos de onde o público encontra aí todas essas informações. Tá. Olha, e que legal, né? Perla, eu fico muito feliz com a tua pergunta. Porque a tua pergunta já tem um nível de consciência muito alto. Isso é muito legal. A tua pergunta, eu digo, que ela já tem um bom caminho andado para o processo de desenvolvimento e de expansão. Porque você já tem um nível de consciência muito grande e já entendeu que é tudo com você. Nada com o outro. É aquela coisa, né? Quando você julga alguém, diz o que a respeito daquela pessoa? Quando eu estou julgando alguém, não diz nada a respeito daquela pessoa. Diz a respeito de mim. Porque eu vejo em você o que está dentro de mim. Hoje, na minha página, eu pus uma citação do David Hawkins, que ele fala sobre quando eu me sinto vítima, quando... Você vai ver que tudo o que eu sinto, tudo o que eu vejo no outro em quem que está. Está em mim. Então, parabéns pelo nível de consciência, Perla. Aonde você acha? Olha lá, o meu canal do Instagram. Está no Instagram. Arroba Fernando C. Fonseca. Lá, tem gravado todas as lives do ciclo de 21 dias da gratidão, os 21 dias do perdão, até o 15º dia da ativação da aceitação, todos os dias, 7h35 da manhã, dura em média 15 minutos. Todos os dias. Está tudo gravadinho lá. No link da Bill, você cai no nosso grupo de estudos, Perla. Lá, gratuitamente, você baixa o e-book que vai traçar todos esses estudos que eu tive com a Elaine, todos esses estudos de consciência e física quântica, de programação e linguística, com a atuação de todo esse currículo que o Anderson ficou lendo. Tudo isso está lá dentro. Você olha lá, baixa o e-book de maneira gratuita. Eu lhe garanto que esse e-book já vai lhe dar uma clareza muito grande. Por onde você começa? Vai lá, faz o meu teste. E o começo de onde que é? De nós mesmos. eu vou te dar um caminho. Gratidão. Tua gratidão é a tua cura. Fernando, eu quero aproveitar também e fazer perguntas, né? Ter a oportunidade para o público, mas agora eu também gostaria muito. Eu queria que você fizesse um comentário aqui em relação a uma afirmação de um amigo seu, o Rudimar Miscarelli, se eu não falei errado, acho que é isso. Moscarelli. Moscarelli, ele disse o seguinte numa fala com você. Nós não vivemos numa linha, mas nós não podemos sair dela. Nosso norte é estar sempre no refluxo. A questão é, baseado nesta afirmação do Rudimar, como manter o equilíbrio num mundo absolutamente complexo, como esse que nós vivemos? Excelente pergunta. Gente, para quem não conhece, o Rudimar Moscarelli, presidente da Associação Brasileira de Homeopatia e Acupuntura. É um cara assim, ímpar. Eu tive a grata satisfação de quinta-feira passada, segunda-feira passada agora, estar fazendo uma live com ele, que foi um momento assim, ímpar. A live também está gravada lá. E o que o Rudimar faz a provocação, que na verdade é uma provocação, é exatamente o seguinte, tudo é uma linha tênue. É óbvio, você tem que ser autoconfiante, mas não arrogante. O ego é fundamental para o ser humano a valorização, só que o super ego te destrói. Como se manter equilibrado num mundo onde muitas vezes o foco está do lado errado? eu vou aproveitar essa pergunta, Anderson, para falar que, infelizmente, a gente vive num mundo com inversão de valores. O certo vira errado, o errado vira certo. Olha como a gente tem que tomar cuidado com as influências e a gente tem que cuidar do nosso sentimento. Então, respondendo a pergunta do Anderson, como que eu resolvo isso? Anderson, todas as manhãs, alinhando pensamento, sentimento e atitude. Lá no meu e-book, se você abaixar o e-book e seguir os quatro passos de Gideon Carnival e, a partir de hoje, criar uma rotina de autopoliciamento, de não criticar. Porque, quando eu critico, eu destruo uma pessoa, um ambiente e uma empresa. edificar, construir, elevar, aumentar a frequência do ambiente da pessoa e de você. Quando você elogia alguém, faz o bem para alguém, o maior beneficiado é você. Lembra que dissemos que somos uma antena receptora. A vibração que vai, volta. Se eu estou vibrando 20 hertz com medo, 100 hertz, com angústia, com crítica, vai voltar tudo para mim. Ah, não sei porque minha vida não anda. Você está pedindo isso. Agora, se eu optar por gratidão, perdão, elogio, não julgamento, compreender mais que ser compreendido e viver o amor, eu estou em frequências muito altas. E essas frequências altas, além de elevar o meu estado de consciência, sempre me trazem o equilíbrio da razão. Porque a frequência alta nos dá algo muito mágico. Nos dá a oportunidade de ser pleno, com consciência de que eu sou, mas nada é meu. o que eu sou é para entregar. Por isso que você estava tão feliz e que eu estou tão feliz. Porque nós temos a consciência da emprega. Acho que eu te respondi. Respondeu e eu gostaria de fazer uma outra provocação, Fernando, sobre a questão dessa consciência crística que você traz. Marcos, capítulo 12, 31. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses caminhos que você traz, sugere, são caminhos possíveis a chegar neste nível de consciência. É maravilhoso falar com o Anderson que parece que a sincronicidade é tão grande. Irmão que presente. Que pergunta maravilhosa. Se eu quisesse escolher uma pergunta que fosse capaz de gerar num ponto único a essência da gestão do ser humano exatamente isso. Quando a gente está falando de energia crística, quando eu estou falando que o Criador é perfeito, que nos fez a imagem e semelhança dele e nos deu a centelha divina, Moisés subiu no monte e trouxe a tábua dos dez mandamentos. Jesus resumiu os dez em um. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a ti mesmo porque ao amar ao próximo como a mim mesmo eu estou respeitando essa centelha. Voltou ao vivo é só conectá-la. Ai, ai, ai. o Anderson está tudo bem? O Anderson me perguntou se eu me mexia até muito. Está aí a prova que eu me mexo demais, galera. Tá? Então, e eu até perdi minha linha de raciocínio aqui. Eu estava dizendo para o Anderson exatamente que quando eu respeito e amo a centelha divina que está aí dentro, tá? É amar ao próximo como a ti mesmo. E ai, Anderson, resumindo, sabe como eu sigo esse mandamento? Te elogiando, te compreendendo, te perdoando, me perdoando. ao invés de criticar, eu elogio. Ao invés de julgar, ao invés de julgar, eu compreendo. Ao invés de condenar, eu perdoo. E ao invés de reclamar, eu sou grato. Minha gratidão é minha cura. Os quatro pilares são a base desse mandamento. show de bola. Fernando, eu quero aqui, aproveitar, você falou sobre essa relação do quando se fala do outro, se fala mais de nós do que do outro. E eu queria que você comentasse uma fala de Sócrates. Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. é fundamental isso, porque é aquela coisa, né? Já que você falou de sábio, o sábio tem algo a dizer e o tolo tem que dizer algo. E quando eu vivo uma vida tola, eu vivo uma vida sem compreender a real importância do tempo, puxando lá um dos textos mais lindos bíblicos em Eclesiastes, onde fala sobre o tempo, que nós temos tempo de tudo na vida. Temos tempo da alegria, tempo da tristeza, tempo do luto, tempo da glória, vamos passar por todos esses tempos. Mas de todos os tempos que o Eclesiastes diz, nós não temos tempo a perder. Eu acho que está muito associado ao que Sócrates provoca, porque o que eu digo para você que está aí do outro lado, pare de perder tempo tentando viver coisas que você já tinha que ter soltado. Tentando segurar coisas que você já tinha que ter soltado. Essa coisa de segurar, essa posse, esse apego, o apego ele é egoísta, o apego ele é narcisista. Se livre do apego e pare de viver coisas que ainda não chegaram, saiam da ansiedade, entenda que agora pode ser o tempo da espera. Quando Sócrates faz essa provocação, será que eu entendo o real tempo que eu vivo? E essa confusão do tempo é uma confusão que a nossa mente inconsciente é colocada porque quer o calendário que nós seguimos é real. Fernando, eu quero aproveitar também em cima dessa sua fala e pedir um outro comentário em relação a uma outra afirmação bíblica que tem uma provocação em relação a questão da retidão daquilo que se pensa com aquilo que se faz. Jesus disse o seguinte, se alguém diz eu amo a Deus mas odeio a seu irmão é um mentiroso. Como é que você compreende essa afirmação dentro desse contexto que você nos apresentou? é perfeito eu parto do pressuposto independente de religião que o nosso criador é perfeito e que ele te colocou a centelha divina se cada um tem a centelha divina como é que eu sou capaz de amar a Deus se eu estou negando a centelha divina do meu próximo incoerência pura. Eu queria também Fernando aproveitar esse momento maravilhoso aqui também não me estendendo muito mas aproveitando a sua presença aqui eu queria que você fizesse um comentário em relação a uma afirmação de um autor que eu conheci no mestrado e que traz muita riqueza em relação às relações que nós estabelecemos na vida ele diz assim as muitas relações que estabelecemos na vida são argamassa na construção da nossa consciência essa afirmação é de Guilherme Duval Prado olha hoje a gente tem essa consciência como nós estamos falando para empresários a gente tem essa consciência através da importância do relacionamento o que o Anderson está trazendo exatamente isso até na tua empresa a sustentação e desenvolvimento da tua empresa está na base dos relacionamentos hoje existe algo muito importante que é o networking inclusive o Anderson sabe disso eu participo até de uma rede de negócios empresarial uma rede de networking o seu relacionamento o seu networking é a argamassa que sustenta a solidez do teu negócio queridos muito mais que uma crise política muito mais que uma crise econômica muito mais que uma crise pandêmica vivemos uma crise de credibilidade e confiança portanto quando nós temos uma rede de relacionamento que nos indicam e são indicações quentes que a gente chama que são indicações com peso porque são pessoas de credibilidade de transparência e de respeito dá uma solidez gigante para o seu negócio uma solidez gigante se o Anderson me permite eu vou até fazer uma chamada hoje no arroba Fernando C. Fonseca eu vou ter uma live incrível com o fundador da ENE Brasil que é o Thiago Ferraro e a gente vai falar exatamente sobre isso comportamentos que fortalecem relações e a importância dos comportamentos nos negócios nós não combinamos essa pergunta maravilha Fernando olha acho que tem se eu não vou pedir para o meu diretor confirmar mas acho que está chegando mais uma pergunta aqui acho que da Perla Rossi dizendo o seguinte como usar esses pilares quando a gente precisa dar uma bronca no filho é isso diretor olha que legal você me deu outra oportunidade gigantesca sabe como você vai usar esses pilares através da construção Fernando você é maluco a gente trabalha muito em empresas e os líderes são ensinados a dar feedback e ensinado aos líderes que feedback são oportunidades de melhoria e aí o nome não vira feedback não vou falar uma coisa feia aqui mas vira ferraback por quê? porque o que que acontece o líder sabe eu sei que eu tenho que dar feedback para o Anderson então durante essa semana eu vou observar eu vou ver todas as oportunidades de melhoria lembra da análise SWOT que eu acabei de falar aqui eu vou olhar todas as fraquezas dele ele vai sentar na minha frente por meia hora eu vou ficar apertando a ferida dele por meia hora eu vou ficar ensinando ele e eu estou com a melhor da boa intenção o inferno está cheio de boa intenção eu estou lá todo cheio de boa intenção apontando as oportunidades de melhoria você está criticando Fernando não existe crítica construtiva para mim não pelo meu conceito Fernando eu sei que eu apavoro muita gente quando eu falo isso para mim não existe crítica construtiva então não pode criticar lógico que pode mas tem o jeito certo de fazer que é o que eu vou te explicar agora você tem que dar uma bronca no filho tá joia você vai fazer o efeito contrário que a gente chama de rebote já que estamos com empresários empresário quando você tem que dar um feedback para um liderado teu você tem uma reunião de feedback agendada ok eu vou prestar atenção em tudo que o Anderson está fazendo o que ele tem que melhorar eu já tenho anotado aqui mas eu vou fazer o efeito rebote eu vou olhar tudo que ele fez que é digno de elogio porque eu disse que a gente inverte valores a gente está tão acostumado a criticar que tem gente que fala assim para mim ah Fernando crítica é normal meu querido vou eu perto da câmera pode ser comum infelizmente mas normal não é não como é que pode ser normal uma coisa que destrói uma pessoa uma empresa um setor e uma carreira normal não é não a gente acha normal e a gente acha anormal o elogio sabe por que? porque o elogio vem da crença de que os olhos da maldade de que se eu elogio o Anderson é porque eu quero ganhar alguma coisa sobre ele que não há elogio genuíno não tem pessoa sobre a face da terra que é capaz de elogiar alguém sem interesse olha que ponto de maldade que a gente chega aí os olhos da maldade estragam tudo dentro de uma empresa os olhos da maldade olha que louco a rádio pião as rodas de fofoca é normal é comum não é normal porque isso destrói a tua empresa tá Fernando então como é que mexe com isso o que que acontece ali olha que louco nós estamos tanto na crença limitante que a gente acha que criticar tudo bem porque todo mundo faz e quando alguém elogia alguém já desconfia quando eu elogio uma moça que trabalha comigo alguém dos olhos da maldade já vai falar careca sem vergonha tá saindo com ela olha que vagabunda traindo o marido isso é criticar julgar condenar e fazer inquisição no ser humano se o teu dia a dia tá impregnado disso meu querido a tua vida vai ser um inferno e o pior tua família vai viver no inferno o pior quem tiver ao teu lado vai receber o inferno cuidado a gente cocria aquilo que a gente tem dentro de nós eu não sei nem se eu saí do escopo da pergunta mas é exatamente isso tomem cuidado com esse equilíbrio ah desculpa é que realmente eu acabei não respondendo a perna vamos lá a perna polaridade contrária chamei o Anderson Anderson olá Anderson como vai tudo bem cara senta aí vamos conversar Anderson segunda-feira passada eu vi uma atitude que você fez foi maravilhosa cara naquele processo assim assim você fez isso que orgulho ter alguém como você parabéns estou muito feliz de ter um ser humano com essa consciência cara ontem eu vi uma atitude tua que fez isso 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 você vai buscar no teu filho perna quatro e cinco coisas que você admira muito então você vai esperar dois três dias e observar e anotar coisas dignas de serem elogiadas só que como eu estava falando de inversão de valor a gente acha que o certo é a obrigação e não tem que elogiar e a gente só aponta quando erra olha que absurdo então você vai anotar lá aí num determinado momento você vai chamar o filho vai sentar com ele e falar mamãe queria conversar com você mamãe está muito feliz com você semana passada você fez isso assim foi muito bom você vai falar quatro coisas você vai falar olha a mamãe está muito orgulhosa de você mamãe está muito feliz querido aproveitando que eu estou aqui com você você permite a mamãe falar algumas coisas para você que com certeza vai fazer você ser uma criança muito melhor e uma criança mais maravilhosa do que você é eu tenho certeza que o teu filho vai te escutar e vai te dar um beijo um abraço após essa conversa fez sentido? muito muito Fernando eu com certeza ficaria horas te ouvindo é sempre uma alegria uma gratidão uma oportunidade de aprendizado não é à toa que eu você sabe disso né que a grande parte dos ciclos de formação ou presencial ou virtual você sempre presente compartilhando isso não é à toa é porque realmente tem o que dizer se prepara para isso e tem muita alegria em fazer isso né como disse aqui porém o nosso tempo é sempre muito o cronos né ele é sempre muito escasso e eu gostaria uma hora e 18 minutos exatamente eu gostaria muito que você fizesse aí as suas considerações finais e eu quero mais uma vez te agradecer publicamente por compartilhar não somente comigo mas com todos aqueles que nos acompanharam e com todos aqueles e a internet nos dá essa possibilidade né que terão acesso a esse conteúdo então mais uma vez gratidão e Deus abençoe sempre dando saúde paz e benção gratidão gratidão é toda minha Anderson cara você é uma benção na minha vida um irmão um amigo que eu aprendi a respeitar que eu aprendi admirar não é uma rasgação de seda e assim o que eu admiro demais em você é exatamente essa essência eu olho pra você eu não vejo ego eu olho pra você eu vejo a busca incessante em servir mais então como considerações finais que a gente tem a capacidade de seguir um conselho não do Fernando de Anthony Robbins Tony Robbins essa noite se pergunte o que eu entreguei hoje quais foram as maneiras dessa entrega como eu entreguei hoje segundo essa entrega o que que vai contribuir no meu processo de melhoria contínua como ser humano nas minhas oito vidas e terceiro como que essa melhoria vai mover o meu processo constante de aprender que é entender crescer que é compreender e mudar limpando lixos e crenças limitantes e paradigmas pra que possamos a cada dia ser mais e melhor servir mais e melhor ao nosso semelhante gratidão querido mais uma vez agradecido saúde paz sempre e que claro possamos estar juntos em novas edições do ciclo de formação e em outros projetos e que você sempre tenha essa vitalidade essa alegria dentro de si da sua essência obrigado meu querido Deus avançoe sempre gratidão gratidão a todos e não esqueçam aprender crescer sem mudar sempre muito agradecido Fernando quero agradecer também você que nos acompanhou ao grupo Brasil de comunicação ao Josué Silva que fez a direção de mais essa edição do ciclo de formação e claro convidar você que para ficar atento ao nosso canal aos nossos canais para receber outros conteúdos um forte abraço pra você e até mais um tchau 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 tchau